Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do reverendo Augustus Nicodemus. A segunda coisa estranha a respeito de Jesus na doutrina adventista é que ele tinha uma natureza pecaminosa. Eu vou ler aqui o que está escrito numa obra oficial, também chamada Estudos Bíblicos, na página 140 e na página 141. Na sua humanidade, Cristo participou de nossa pecaminosa natureza caída. Se assim não fosse, ele não teria sido feito como seus irmãos e não poderia ser tentado como nós fomos. A ideia de que Cristo foi nascido de uma mãe imaculada e sem pecado, eles estão reagindo ao catolicismo aqui, não a nós, porque a gente também não acredita nisso. A gente não acredita que Maria não tinha pecado. Essa ideia de que não herdou tendências para o pecado e por isso não pecou, remove Jesus do mundo caído e do próprio lugar onde a ajuda é necessária. Em seu lado humano, Cristo herdou exatamente o que todo filho de Adão herda, uma natureza pecaminosa caída. Então, eles ensinam com clareza que Jesus tinha uma natureza pecaminosa caída. Contudo, o que é que as escrituras nos ensinam? Esse Jesus não é o Jesus da Bíblia, pois Lucas 1,35, ele é o ente santo que haveria de nascer. Primeira de Pedro 1,19, ele era sem defeito e sem mácula. Segunda de Pedro 3,14, ele foi separado, desculpa, ele é sem defeito e sem mácula, Pedro 1,19, sem mácula irrepreensível. Segunda de Pedro 3,14, separado dos pecadores, Hebreus 7,26, não conheceu pecado, segundo aos Coríntios 5,21 e mais forte ainda, primeira de João 3,5, nele não existe pecado e ainda Hebreus 4,15, ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. E em Romanos capítulo 8, verso 3, Paulo diz que ele veio em semelhança da carne do pecado, ou seja, ele veio na forma humana pecadora. Não quer dizer que ele era pecador, mas que ele assumiu a forma do homem, que é pecador. Esse é o verdadeiro testemunho das Escrituras a respeito de Jesus. Ele era humano como nós éramos, mas sem pecado. O Adventismo diz que ele tinha uma natureza pecaminosa caída. Assista a pregação completa pelo link na descrição.